Eu tinha certeza que esse dia chegaria, a verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Terça-feira, 20 de dezembro de 2022. O Jornal PT Brasil Especial, de fim de ano, traz hoje as entrevistas com o líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes. A gente conversa agora com o líder do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes. Bom dia, líder. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet. É isso. Deputado, 2022 foi um ano super desafiador para o país. A gente está aí no dia 13 de dezembro e ainda tem coisa acontecendo. É o último ano desse desgoverno do Bolsonaro. Eleições difíceis, muita resistência. E a bancada do PT se destacou por evitar retrocessos dentro das duas casas. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse ano na Câmara, começando pela defesa da educação. Então, Amanda, foram quatro anos de muita resistência. E acredito que a nossa bancada contribuiu muito para essa travessia durante esses quatro anos. Evitamos inúmeros retrocessos. E hoje nós temos uma enorme tarefa evidente que é viabilizar agora no final dessa legislatura, no final do ano, o orçamento de 2023. Então, nesse momento, eu diria que a bancada organiza uma pauta de esperança. Porque durante os quatro anos resistimos contra os cortes, em especial no campo da educação. Foi uma das áreas, juntamente com o meio ambiente, que mais foram atacadas pelo governo do Bolsonaro, do ponto de vista da perseguição, do ponto de vista ideológico. Eles cortaram inúmeros recursos dessas duas pastas, da defesa do meio ambiente, do modelo mais sustentável de economia. E, do outro lado, o ataque aos pesquisadores, professores, a toda a comunidade acadêmica, aos estudantes. Agora, no final do ano, nós assistimos quase 200 mil jovens, estudantes, ficarem em dificuldades financeiras, não ter condição de cumprir seus compromissos, porque o governo Bolsonaro fez um sequestro nas contas das universidades, dos institutos federais e das instituições de fomento da pesquisa no Brasil. Portanto, sempre muita resistência. Lógico que, junto com a sociedade civil organizada, nossas ações nos tribunais, nós garantimos a devolução e o pagamento, pelo menos, das bolsas, dos nossos estudantes, do mestrado, do doutorado, pós-doutorado, estudantes da licenciatura, os bolsistas da residência médica. Mas, mesmo assim, estamos ainda na luta para devolver os recursos de manutenção das universidades e dos institutos federais. Nós temos aí a luta pela aprovação do Bolsa Família, que vai abrir espaço orçamentário para que o governo possa imediatamente devolver esses recursos, porque, senão, Amanda, isso significará muitas demissões, paralisação dos serviços nas universidades e nos institutos, e, também, não funcionamento da universidade no início do ano, do seu restaurante universitário, da moradia, das bolsas de monitoria, das bolsas de trabalho para a nossa juventude, que se encontra hoje dentro de um espaço educacional, do ensino tecnológico, do ensino superior. Então, nós temos muitas lutas ainda pela frente. E eu acredito que a grande desafio agora, essa semana e a semana que vem, é, sim, aprovar a emenda constitucional do Bolsa Família e, também, o orçamento de 2023. E os nossos parlamentares também atuaram com muita força nas denúncias, líder, e o pedido, a exigência de punição. É que eu vou citar alguns escândalos de corrupção, que, se não fosse a atuação das nossas bancadas, eles teriam passado. É sempre bom a gente lembrar aqui, a propina da vacina para a Covid-19, tratoraço, aquele escândalo do lobby do ouro no MEC também, né? Então, esse trabalho aí investigativo, né, de exigência de punições, foi feito com muita veemência pelos parlamentares, né? Sim. Foram mais de umas centenas de denúncias nos diversos tribunais. E eu diria que essas denúncias foram extremamente importantes para garantir a não escalada autoritária do governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, esse conjunto de denúncias também garantiram, por exemplo, a compra das vacinas. E, ao mesmo tempo, impedimos que algumas políticas públicas fossem totalmente destruídas, né? Portanto, essa combinação, né, esse tripé de atuação por dentro do parlamento, nas ruas e nas redes, mas também recorrendo aos tribunais, ao poder judiciar, eu diria que essas ações combinadas foram fundamentais para que a democracia brasileira pudesse ser consolidada, né, reafirmada, tendo uma eleição livre, transparente, democrática. E aí, o nosso grande líder, o líder, o maior líder, talvez, do mundo hoje, um líder popular, pudesse ganhar as eleições e virar a página dessa história muito triste, desse momento muito obscuritista, desse momento de muita desrespeito, né, de falta de empatia pelo país, pelo seu povo, falta de um projeto de nação. Então, agora, a bancada vai assumir, né, numa condição que é buscar a reconstrução do país, né, que, ao mesmo tempo, também pensar uma pauta de futuro. Então, eu diria que a nossa bancada, a partir do ano que vem, terá dois grandes desafios, né? O desafio de reconstruir, que é as ações imediatas, né, tirar o povo brasileiro do mapa da fome, tirar o povo da fome, né, garantir uma boa alimentação, três alimentações por dia para a nossa gente, não deixar nenhuma criança dormir com fome, porque não é nada mais cruel que uma criança pedir alimento, estar passando fome, e, ao mesmo tempo, pensar uma agenda de futuro, ações complementares, que possa consolidar o Brasil, um grande projeto de nação. O senhor estava falando agora do maior líder mundial, aí, no caso, o presidente Lula, né, que também prova a sua grandeza, aí, com o compromisso, durante a campanha, de trazer um ministério dos povos originários. Olha só que coisa transformadora, e o mundo inteiro assistindo isso, isso é muito importante, esse compromisso do presidente Lula com a preservação e também com o respeito aos direitos humanos, né, os povos indígenas estão atacados nos últimos quatro anos, né, ataques à dignidade, à vida, ao meio ambiente, e eu queria destacar aqui o projeto de lei que autoriza o garimpo, né, em terras indígenas. Eu queria também que o senhor comentasse essa luta, né, essa resistência aí da bancada contra esse projeto de lei que é criminoso, né. Então, Amanda, o Brasil é um país que é o maior exportador de alimentos do mundo, né, indiretamente nós contribuímos para alimentar um bilhão de pessoas. Um país, para ser respeitado, primeiro, ele não pode alimentar um bilhão de pessoas e deixar dentro do seu país 60 milhões de pessoas passando fome. Então, isso é um contrassenso, evidente que é nobre alimentar o mundo, mas também é preciso olhar para dentro do país e a gente combinar essas ações. Segundo, evidente que nós temos que agregar valor, né, não dá para o Brasil, para o nosso setor exportador, especialmente o agro, dependendo dos seus insumos, né, nós assistimos aí a guerra da Ucrânia com a Rússia e a nossa dependência interna, né, a nossa dependência de insumos, a nossa dependência de produtos para o desenvolvimento de quase todos os setores da economia, mas nesse caso aqui da nossa agricultura, uma nação que tenha segurança alimentar é uma nação forte e para ter segurança alimentar é preciso ter um projeto de país e aí tem tudo a ver com o que você está colocando aqui, que é o meio ambiente. O Brasil não pode, não deve e não pode aceitar, importe alguma, que o nosso modelo econômico não esteja baseado numa nova transição ecológica ambiental, que não tenha bioeconomia, economia verde, economia do século XXI como uma grande economia de futuro que vai fazer do nosso país um país respeitado com presença no mundo. E nesse sentido, o Ministério dos Povos Originares é fundamental, eles são os guardiões desta grande pátria que é a terra, que é a grande pátria de todos, que é a proteção do meio ambiente. É possível combinar um grande projeto nacional de desenvolvimento baseado na sustentabilidade e é justamente preservando e não permitindo desmatamento, garimbo ilegal de terras que nós vamos fazer o país ser respeitado e que nós podemos buscar ali o bioinsumos, trocar os agrotóxicos para um insumos naturais mais e que de fato vai consolidar a nossa presença internacional. Então, enganam aqueles que acham que o governo Bolsonaro e os seus radicais que atacavam o meio ambiente e que liberavam dois agrotóxicos por dia são aqueles que defendem um setor que é importante para o mundo e importante para o Brasil que é a produção de alimentos. Enganam-se aqueles que acreditam nisso. muito pelo contrário, eles são inimigos, porque eles são inimigos da sustentabilidade, eles são inimigos da nossa grande casa, que é o nosso meio ambiente. Então, nesse sentido, nós estamos aqui firme, eu acho que o governo do presidente Lula sinaliza positivamente ao criar esse Ministério dos Povos Originários. Tem convicção que nós vamos ser um dos países e já somos um país que tem a melhor matriz energética, nós estamos em uma potência ar, vento e sol hoje produz muita energia. Nós podemos ainda virar uma potência no biocombustível, como o etanol, nós podemos também virar potência no biodiesel, nós temos aí, podemos virar potência de agregar valor no que nós exportamos hoje em grãos, mas transformar em proteína, seja proteína vegetal, proteína animal, nós temos minérios raros que, combinado aí a sustentabilidade, nós podemos também produzir muita riqueza dentro dessa transição ecológica ambiental. Então, é fundamental esses ministérios, Ministério do Acompanhamento da Autoridade Climática, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, justamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, juntamente com o Ministério da Agricultura, né, e pecuária, e abastecimento, e juntamente com o Ministério dos Povos essa transversalidade e o diálogo permanente desses ministérios é que vai fazer o Brasil um Brasil do futuro. A gente, você que está chegando agora, a gente está conversando aqui com o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que está fazendo um balanço aqui para o Jornal PT Brasil da atuação da bancada do PT na Câmara dos Deputados em 2022. A Vera diz aqui, deputado Reginaldo Lopes, incrível sua luta, atuante há anos, em favor do povo brasileiro, parabéns e forças, Josi Negreiros aqui também, saudando a sua presença, deputado Alberto Quirone, comentando, Reginaldo muito atuante, bom dia deputado Reginaldo Lopes, nosso futuro ministro, resta saber em qual pasta, manda um beijo aqui também a Josi Negreiros, atuação brilhante na Câmara, Paulo Roberto Carneiro, bom dia para o nosso grande deputado, esse me representa, saudações de carinho aqui para o nosso líder da bancada na Câmara, e outro assunto que merece destaque também nessa retrospectiva, Líder, essa pressão pela mudança na política dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha pela Petrobras, que sacrificou tanto o povo brasileiro. Eu queria que o senhor comentasse também a luta da bancada pela redução de preços. Então, Amanda, essa luta, ela não está ainda totalmente concluída, né? É importante dizer que a nossa bancada não faltou o povo brasileiro, e nós votamos pela diminuição dos impostos, em especial daquele imposto que eu acho muito regressivo, que é muito indireto, que é um imposto sobre consumo. Não há nada mais de injusto que um sistema tributário como o sistema brasileiro, que se a gente somar o imposto sobre a folha de pagamento, que é um imposto que incide no produto final, eu poderia dizer que o Brasil tem mais de centros indiretos, regressivos, injustos, onde um cidadão que ganha um Bolsa Família de 600 reais paga o mesmo percentual do que um cidadão que ganha bilhões e milhões de reais, e esses que ganham milhões e milhões nem pagam imposto porque eles recebem lucros, dividendos e não são tributados. Então, nós temos e não são tributos e não são tributos. Está dando uma travadinha. Produção, eu vou pedir para vocês ajustarem o áudio e a imagem do deputado. Daqui a pouco a gente volta se tudo der certo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem muita mensagem aqui e a Josi Negreiros que adora uma brincadeira falando assim, Amanda, peça um palpite ao deputado sobre o jogo da Argentina e Croácia do Brasil. Ele errou e eu não perdoei no Instagram. Fiz uma brincadeirinha com ele. Já já ele volta aqui e a gente comenta também sobre esse e outros assuntos aqui também. O Alberto Quirone falou que fármacos e cosméticos podem ser produzidos na Amazônia e no Brasil também, utilizando as nossas riquezas naturais sem degradar o meio ambiente. Ele sugere que também, como sempre, o plantio de árvores nativas para melhorar o clima no Brasil e no mundo, além da eliminação dos impostos sobre os produtos orgânicos para permitir a compra desses alimentos e também que a população de baixa renda, as pessoas com menos dinheiro tenham acesso à comida de verdade, à comida de qualidade. Também tem aqui a Josi Negreiros comentando que a gente tem muitos talentos ainda falando sobre a conversa com a Nádia Garcia sobre a juventude brasileira com capacidade competência espalhadas pelo Brasil. São homens e mulheres que dedicam suas vidas ao povo, ao Brasil, nossa eterna gratidão. Muito bem, muito bom dia aqui também para o Luiz Pereira que comenta aqui nosso trabalho. Livramento, conta para mim qual é seu nome porque eu achei tão interessante esse seu nome aqui, sua identidade no YouTube, mas eu queria saber qual é seu nome também. Adelaide Carneiro, grande Flávio Dino, eu fico pensando nele no Senado para garantir o voto em projetos a nosso favor, mas ela também está animada com a atuação dele que aliás o atual ministro da Justiça não se manifestou ontem sobre os absurdos que aconteceram aqui na capital. Foi o futuro ministro que o fez, ou seja, ainda bem que temos um governo prestes a tomar posse no dia 1º de janeiro porque a gente viu que é abandono total. pastora Gomes comentando Lula, esse é o nosso presidente e agora é mesmo devidamente diplomado. José Negreiros, Clécio Dornelas também dando bom dia aqui para o deputado Arnaldo Barros, Graça Mendes, que também está assustada aqui com as manifestações. Todo mundo se manifestando e pedindo justiça, pedindo reparação aqui, pedindo a punição dos culpados. E não é só de quem está na rua também, de quem financia esses atos que tentam tirar a liberdade dos outros. Eles falam tanto em liberdade, mas quem estava ontem à noite no centro da cidade, ali na altura do setor hoteleiro também, ficou preso, não pôde ir embora, não pôde sair, teve seus carros destruídos, foi uma loucura, foi uma loucura fora a depredação do patrimônio público. Ônibus foram queimados também, então isso também tem que ser levado em consideração. Produção, tivemos algum sucesso com o deputado? Então eu vou passar, pessoal, vamos falar da posse? Vou passar lá para a festa da posse para eu contar para vocês também e falar um pouquinho de transição enquanto a gente ajusta aqui o deputado. Vamos lá? Eu vou começar falando do site de arrecadação para você contribuir com a festa da posse, já que o nosso presidente está diplomado, agora o que nos resta é cuidar dessa grande festa no 1º de janeiro, porque o site para essa arrecadação já está no ar. A doação de cada um de cada uma vai ajudar no transporte e logística do grande público, no alojamento e acolhimento, na montagem da estrutura dos shows e atrações do Festival do Futuro e no reforço da segurança, além das exibições culturais e muito mais que está sendo preparado para você curtir essa festa e comemorar muito no dia 1º de janeiro. Para doar é simples, rápido, seguro e totalmente online. Você pode acessar doi.pt.org.br e vai fazer ali, vai escolher a sua doação que começa em R$13 e termina ali em R$1.064 e você pode pagar com Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Vamos todo mundo fazer parte desse momento inesquecível e juntos proporcionar uma festa para o povo brasileiro a maior festa popular que esse país já viu. Se você não puder fazer uma doação você pode ajudar compartilhando esse link e trazendo mais pessoas para doar também e a gente fortalecer essa festa no dia 1º de janeiro. Então é doi.pt.org.br E a gente tem aqui também um pouquinho mais sobre a diplomação de ontem e quero saber se eu posso seguir aqui produção? Posso, né? Então nessa segunda-feira como a gente comentou aqui logo no começo do nosso jornal o presidente Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foram diplomados em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O rito marca o fim do processo eleitoral e formaliza a vitória de Lula. Durante um discurso contundente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Alexandre de Moraes afirmou que a justiça eleitoral garantiu estabilidade democrática durante as eleições de 2022 e combateu ataques ao Estado constitucional. Moraes ainda defendeu a confiabilidade das urnas eletrônicas e afirmou que autores de ataques antidemocráticos desinformação e ódio serão responsabilizados. A diplomação da chapa presidencial eleita presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente Geraldo Alckmin essa diplomação consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pela maioria do povo brasileiro por meio do voto direto e secreto. A justiça eleitoral se preparou se preparou para garantir com coragem e segurança a transparência e lisura das eleições e a legitimação dos vencedores por meio da presente diplomação. Se preparou como faz há exatos 90 anos desde sua criação. A justiça eleitoral se preparou para combater com eficácia eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de direito e os covardes e os covardes ataques e violências pessoais aos seus membros e de todo o poder judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E mais uma vez como era de se esperar ficou constatada a ausência de qualquer fraude qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional. Essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de direito contra os ataques antidemocráticos contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos proferidos por diversos grupos organizados que já identificados garanto serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. A Juas Negreiros comentando aqui chorou muito de emoção com as palavras do presidente gigante e amoroso Lula na hora da sua diplomação foi difícil conter o choro mesmo sem dúvida alguma o Alberto Quironi está dizendo aqui volta Reginaldo a gente está ajustando ali fazendo mais uma tentativa para trazer o deputado aqui de volta não se preocupem a gente quer muito olha isso eu desejo uma ordem viu Alberto Quironi porque o deputado está de volta voltou deputado está me ouvindo bem peço perdão a você e todos nossos internautas imagina porque é internet isso faz parte aqui do jogo então vamos seguindo aqui enquanto a gente consegue porque a vida remota nos permite muitas coisas mas tem esses contratempos não tem problema nenhum eu queria falar já que isso eu estava falando que essa vitória contra o aumento de preços de preços mais justos para gás e gasolina não está concluída eu queria falar de uma que foi até o fim a gente conseguiu evitar a privatização dos correios a gente não pode deixar de falar disso que é patrimônio público mesmo com tanta pressão e ataque eu queria saber como é que foi essa batalha na Câmara dos Deputados no Congresso de modo geral contra a tentativa de entregar esse patrimônio tão importante que são os correios então Armanda só para concluir nós vamos ter um grande desafio porque a cadeia dos derivados de combustíveis óleo e gás é uma cadeia muito longa e interfere na vida de toda a sociedade brasileira então é uma grande missão do presidente Lula é evidente buscar o ponto de equilíbrio dos preços derivados de combustíveis e ao mesmo tempo voltar a fazer a Petrobras uma empresa a gente fala verticalizada do poço ao posto e desenvolver uma nova matriz energética e ao mesmo tempo praticar um preço justo ser autossuficiente no refino desmontaram as refinarias para justificar a abertura para 400 empresas importadoras de combustíveis e derivados pararam de produzir diesel então nós temos aí tem produzido muito pouco gás então nós temos aí grandes desafios e uma refinaria demora aí oito anos cinco anos para ser concluída então nós temos um enorme desafio eu tenho certeza que esta ação de voltar a ser autossuficiente no refino e na produção é um grande desafio que o presidente Lula vai conseguir mais uma vez chegar a refinar mais de 100% como ele fez em 2008, 2009 além de descobrir o pré-sal então a luta pelas empresas públicas teve aí a presença de vários deputados e deputadas nós conseguimos manter uma empresa como os Correios que na verdade é a empresa mais amada do Brasil com maior credibilidade e ela é fundamental porque um país continental como o Brasil uma empresa de logística é uma empresa extremamente importante para o projeto de nação para a integração nacional e ela pode ser modernizada os Correios dentro do século XXI e ocupar aí grandes tarefas para consolidar a integração nacional e o desenvolvimento do país então eu estou muito esperançoso foi uma grande resistência resistimos e agora nós temos que fazer a reconstrução e a valorização desta empresa que é tão importante para o povo brasileiro com certeza e também na defesa da cultura a gente teve aí um capítulo a parte que foi o primeiro primeira classe profissional a parar e a última a voltar a trabalhar por conta da pandemia foram os trabalhadores profissionais da cultura então o parlamento o congresso as bancadas de oposição principalmente garantiram aí grandes vitórias e aqui eu vou citar a aprovação das leis e derrubadas de vetos porque ainda teve isso além de aprovar a lei ainda teve que derrubar a veto a gente acompanhou aqui transmitiu a luta de vocês na Câmara e no Senado das leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo e eu queria que o senhor falasse desse tempo de trevas para o setor cultural e também um pouquinho do futuro porque a gente vai ter a volta do Ministério da Cultura a volta da valorização da cultura brasileira O presidente Lula já anunciou a recriação do Ministério da Cultura é um projeto fantástico que o presidente Lula fez que são os pontos de cultura potencializa as diversas manifestações culturais os artistas os fazedores de cultura do nosso país e com a lei Aldir Blanc e também a lei Paulo Gustavo nós vamos ainda democratizar muito mais a cultura popular do nosso país então você lembrou muito bem além de garantir uma renda para a nossa classe artística mas também para garantir recursos descentralizados do município e para os estados que foram iniciativas do nosso partido da bancada do Partido dos Trabalhadores foi necessária ainda muita luta luta para derrubar os vetos do Congresso Nacional depois luta também no Supremo Tribunal Federal para liberar os recursos agora nós estamos novamente no Supremo Tribunal Federal junto com a ministra Carmen Lúcia para preservar os 3,8 bilhões da lei Aldir Blanc 2 para que possa não ser desviado esses recursos e serem aplicados corretamente na cultura e no povo brasileiro então muitas lutas importantes se o senhor me permitir já nesse finalzinho aí de 2022 que é a aprovação da PEC do Bolsa Família na Câmara passou pelo Senado da CCJ duas votações expressivas também na casa e o texto deve ser votado ainda essa semana eu queria que o senhor falasse da expectativa para o prazo de votação desse texto apreciação desse texto na Câmara e também como é que os parlamentares estão se os parlamentares de modo geral estão convencidos da importância da PEC para a recomposição do orçamento do ano que vem é fundamental para o povo brasileiro a aprovação da PEC do Bolsa Família primeiro porque de fato é uma demanda da sociedade brasileira é um compromisso do presidente Lula mas os dois candidatos do segundo turno eles defenderam o Bolsa Família de 600 reais e todos os deputados deputadas senadores e senadoras também defenderam nas suas campanhas um programa permanente de 600 reais para as famílias e o presidente Lula defendeu na lógica de interromper interditar o ciclo da pobreza e da desigualdade 150 reais para os filhos das mães do Bolsa Família menores de 6 anos é fundamental esta renda complementar nesse sentido há uma sensibilidade do conjunto dos deputados e das deputadas além do Bolsa Família é bom lembrar que nós vamos abrir um espaço orçamentário para a gente de fato manter as políticas públicas no campo da saúde da educação da assistência social do combate à fome da valorização do salário mínimo hoje por exemplo no programa que eu acho que é complementar o enfrentamento da desigualdade a miséria minha casa é minha vida precisa garantir um porto seguro para as famílias o dinheiro que tem não compra nem a tinta para pintar a casa de verde e amarelo menos ainda construir casas então nós queremos colocar recursos na moradia popular na construção também não tem dinheiro ouvir a nossa companheira da Secretaria Nacional de Juventude falando muito bem não tem dinheiro para comprar sequer uma van não tem dinheiro para transporte escolar não tem dinheiro para alimentar as crianças nas escolas são 50 milhões de estudantes não temos dinheiro para remédio na farmácia popular não tem dinheiro para a valorização do salário mínimo não tem dinheiro para a escola em tempo integral não tem dinheiro para o SUS para o sistema único de saúde então evidente que o Bolsonaro ele mandou uma lei orçamentária para o Congresso Nacional que é um fake news que na verdade ele usou a lógica de ampliar as despesas obrigatórias e não mandou recursos para investimentos em nenhum recurso para custeio então você pode até pagar o médico mas não vai pagar a rádio e a quimioterapia no enfrentamento ao câncer você pode até pagar o professor mas não paga alimentação escolar e nem a chegada do aluno até a escola então é mentira o que foi enviado para a Câmara dos Deputados por causa da lei de teto de gastos e nós da oposição votamos contra a emenda constitucional 95 denunciamos que era um instrumento fiscal inviável que ia penalizar as políticas públicas e os mais pobres e nesse sentido eles que defenderam sempre esse instrumento fiscal eles quebraram esse instrumento fiscal em quatro anos cinco vezes e para fechar o governo do Bolsonaro para pagar aposentado para devolver o dinheiro para as universidades para pagar a bolsa dos estudantes eles terão que quebrar pela sexta vez a lei de teto de gastos e nós concordamos porque nós não queremos inviabilizar o Estado brasileiro então nós vamos sim inclusive na Bolsa Família na PEC Bolsa Família antecipar as receitas extraordinárias 6,5% apenas dessas receitas extraordinárias para fechar o ano do governo Bolsonaro no ano de 22 então isso comprova que nós precisamos de uma nova âncora fiscal que tenha credibilidade que tenha confiança que tenha sustentabilidade porque não adianta se não tem sustentabilidade se todo ano você tem que pedir autorização legislativa para não cumprir a lei fiscal isso não dá à sociedade brasileira e nem à economia aquilo que é fundamental para atrair investimentos privados internos ou externos que é essa previsibilidade que é essa credibilidade então nesse sentido nós vamos construir nesses próximos um ano junto com o nosso ministro da Fazenda o ministro Fernando Haddad junto com o presidente Lula uma nova proposta de âncora fiscal para o país mais moderna mais atualizada que possa ter junto com a estabilidade fiscal e a estabilidade econômica também algumas metas de responsabilidade social como eliminar a miséria a fome avançar em taxas de eliminação da desigualdade universalizar a escola em tempo integral e outras metas sociais Na contagem regressiva para o Brasil ser feliz de novo faltam 12 dias para a posse do presidente Lula um bom dia para você e até amanhã Está gravado lá eu dizendo para o Moro você está condenado a me condenar Lula presidente da perseguição política à esperança renovada Episódio 2 Brasil 7 de abril de 2018 Lula é perseguido politicamente e injustamente condenado e preso por ato indeterminado chama atenção o fato da acusação não apresentar provas materiais contava apenas com delações para lá de suspeitas Ele sabia que eu cometi está gravado lá eu dizendo para o Moro você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais A perseguição a Lula tinha o objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral de maneira arbitrária e desonesta Começa assim um forte movimento de resistência e denúncia da perseguição de Lula pelo judiciário A frente desse movimento a presidenta do PT Glaise Hoffman As pessoas querem vir manifestar solidariedade ao Lula vir manifestar seu apoio sobretudo vir aqui e ficar aqui numa vigília até a liberação do presidente Nós não temos um preso comum aqui nós temos um preso político A vigília em torno da carceragem onde ficou detida em Curitiba reuniu milhares de pessoas diariamente dando bom dia boa tarde e boa noite presidente Lula Sempre soubemos que tínhamos a verdade ao nosso lado Após 580 dias presos Lula foi inocentado em todos os 26 processos e finalmente teve a sua liberdade de volta Suspeito e parcial foram os termos usados pelo Supremo Tribunal Federal e pela ONU sobre Sérgio Moro Então hoje o presidente Lula é um homem livre e inocente Não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado contra o presidente Lula Nenhuma Os poderosos podem matar uma duas ou três rosa mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta em nunca da primavera Aplausos 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 Aplausos